Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff está a caminho de Buenos Aires. Ela vai se reunir hoje com a presidenta argentina, Cristina Kirchner, para discutir as relações entre os dois países. A repórter Priscila Machado está em Buenos Aires e tem as informações por telefone. A chegada da presidenta Dilma Rousseff aqui em Buenos Aires está prevista para as 11h45 da manhã. Do aeroporto, ela segue diretamente para a Casa Rosada, onde será recebida pela presidenta Cristina Kirchner. Na reunião de trabalho, vão ser discutidos, entre outros assuntos, investimentos e relações comerciais entre Brasil e Argentina, que é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil e o principal destino das exportações nacionais de manufaturas. As relações comerciais entre os dois países praticamente quadruplicaram no período entre 2003 a 2012, passando de cerca de 9 bilhões de dólares para mais de 34 bilhões de dólares. À noite, está previsto um jantar oferecido pela presidenta da Argentina, em homenagem à presidenta Dilma, que deve voltar ainda hoje ao Brasil. De Buenos Aires, na Argentina, Priscila Machado. E na terça-feira, ao conversar com os jornalistas no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma explicou os temas que serão discutidos com o país vizinho. Nós teremos uma pauta bastante ampla com a Argentina. Nós sempre discutimos todas as relações, as comerciais, os investimentos, também toda a interação entre o Brasil, a economia brasileira e a economia argentina. Nós iremos discutir todos os assuntos. E ao final da tarde de hoje, após as reuniões de trabalho, está prevista uma declaração à imprensa das presidentas Dilma Rousseff e Cristina Kirchner. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho